Meio dia em ponto, boa tarde pra você que tá chegando agora, que já vai se ligar e mais um recado especial da minha amiga Marcia Lasmar, que sempre traz aqui utilidades pra você que tá aí do outro lado. Marcinha! Amaral, joga pra mim que eu tenho um recado pra você que tá em casa. O ano já começou, faz tempo, viu? Até o carnaval já foi embora. Daqui a pouco a gente tá no meio do ano. E você ainda não realizou o seu sonho de ter uma moto Honda? Com a sua Honda você economiza tempo no deslocamento e dinheiro com combustível. A hora é agora. Com o consórcio Honda é muito fácil e barato comprar sua Honda e mudar de vida. Olha só! CG 150 Titan EX a partir de R$ 171 mensais. Não acaba aí não. NXR 125 Bross ES a partir de R$ 167 mensais. Viu como é fácil? São parcelas que cabem no seu bolso. E o melhor de tudo, você não paga juros. É muito importante comprar o seu consórcio com quem é especialista em moto. Não arrisque comprando em qualquer um lugar por aí. Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. O consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil e conta com a credibilidade da marca Honda. E entrega mais de 35 mil motos todos os meses. A próxima pode ser a sua. Tá aí ainda! Não acredito! Não perca tempo. Vá correndo uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. Amaral, é contigo! Obrigado, Marcelo Asmar. 12 e 1. Vamos continuar falando de comunidade. Tatiana Sobreira tem mais informações. Direto do Monte Sião. Tatiana, é com você! É, estamos de volta. E a única coisa que a gente tem, ó, o gato, não é o Júnior, mas ele tá tentando sobreviver. A sorte, que somente são os trevos que estão na porta do quarto da pessoa ou da casa das pessoas aqui também, essa é a única sorte que bate aqui. Mas a gente vai tentar com o Franklin. Já tamo aqui na porta que já abriram até. Recentemente eu acho que mudou, né, vizinha? Porque eu não lembro da senhora quando eu vim aqui há um ano atrás. Com licença, vem cá comigo. Eu vejo que a senhora aí, com todo o zelo, tá tentando cuidar da sua moradia também com seus filhos. Mas há dificuldades aqui não somente de moradia, né? Tem outra? Com certeza, porque eu moro aqui, né? Eu moro alugado aqui. Então eu pretendo futuramente sair daqui, né? Porque aqui não é um ambiente adequado pra gente criar os nossos filhos, né? Então, outra reclamação que eu gostaria de fazer é sobre a escola, as escolas do Igneis. Aqui não tem... Onde é que fica a escola? Igneis aqui. É aqui no bairro mesmo, no Monte Sião? Fica aqui no bairro, fica aqui no Monte Sião. Não tem merenda? Não tem merenda pras crianças, não tem material, não tem fardamento. É o quê? Municipal? É, municipal. Então, a gente... O que é que eles dizem? Eu já fui lá, já conversei com eles e eles não têm explicação, né? A única coisa que eles falaram é que é pra gente denunciar. Então, como vocês estão aqui, eu tô... Entendeu? É uma oportunidade, né? Pra mim falar, porque as crianças... A gente não tem dinheiro pra estar dando todo dia pra criança merendar na escola. Aí, imaginou a criança sair almoçada daqui. Não é integral? É não, é municipal. Não, não é ensino integral, não é o dia todo. Eles ficam somente um tour. Isso, isso. Só é quatro horas, né? Que eles entram às uma, larga às cinco. Aí, as crianças ficam lá, sem merendar, né? E aí, não tem condições. Meu filho mesmo, lá, disse, mamãe, eu não vou mais estudar, porque não tem material, não tem fardamento, não tem merenda. E aí, a gente que é pai, eu tô fazendo faculdade, né? Eu tô me virando o que eu posso pra mim manter minha faculdade. E nem todo dia eu tenho material pra mim... Nem todo dia eu tenho dinheiro pra mim comprar merenda, né? Imagina essas crianças. Então, pra mim, isso aí é uma calamidade. Obrigada, senhora. Uma das reivindicações é o ensino. Esse pessoal que tá aqui, alguns também se mudaram recentemente. Outros já estavam na época em que nós estivemos aqui. Tatiana, minha chará, você mudou recentemente pra cá também, né? Dificuldade em morar aqui, Tati? A dificuldade, como vocês estão vendo aqui, é todas. Todas, todas. Nós vivemos aqui no saneamento desse daqui. Alagamento aqui terrível. Não tem saneamento básico, nós precisamos de muita coisa, sabe? Afinal de tudo, aqui, nós precisamos mesmo de saneamento básico. Obrigada, Tatiana. O senhor já mora mais tempo aqui, né? O senhor já mora 16 anos. Eu acho que a gente até se conhece, que eu conheço o senhor já lá da feira, né? O senhor se sente abandonado? A gente se sente abandonado. Se tivesse que pagar os impostos, vocês pagaria? A gente pagaria, porque outro dia houve um comentário aí, que a gente ia pagar IPTU. Aí eu pergunto, como a gente vai pagar IPTU? Olha pra ali. A gente vai pagar IPTU, que é de madeira, vai tudo pro fundo, isso aqui tudo alaga. Aí é sacanagem, é brincadeira. Isso aqui tudo vai pro fundo, chega mais ou menos um metro, um metro e meio. O Igarapé fica pra lá, né? Tem como a gente entrar aqui pra poder ter acesso? Por aqui, ó. Por aqui? Franklin, pelo teu lado aqui, Franklin, vai chegando na frente e vamos mostrar lá a beira do Igarapé, que a gente tá atrás de você. Segue o camisa 7, que é esse daí. Suaresta mais é suado, né? Suado de tanto pelejar pela vida. É, pior que é. Aqui é o problema de alagação. Isso aqui tudo vai pro fundo. Na época de chuva é forte mesmo, vai tudo pro fundo, isso aqui. Tudo isso aqui fica pra debaixo da água? Vai, vai, tudo pro fundo. Eu lembro que quando a gente esteve por aqui, é pro lado de lá, Franklin. Aqui, olha, teu lado esquerdo, vai seguindo aqui, que a gente vai pra beira do Igarapé, bem pra beirinha. Quando a gente esteve aqui, isso daqui tava terrível, né? Chegou aqui já, ó. Já chegou aqui. Na madeira da casa, ali onde a gente consegue ver, passa. Cobre o assoal da dona Rosa. Aqui as famílias já moram já há bastante tempo, né? É, eu tenho gente que mora mais de 15 anos, 16, eu moro 16, vou pro 17. A dona, a dona, a menina aqui mora 18. Como faz pra chegar socorro, pelo amor de Deus, pra esse povo? É melhor o doente subir correndo e chorando, pedindo ajuda dos vizinhos pra carregar até lá em cima. Olha, a gente tá passando, o Franklin tá indo pela lateral e você tá vendo a picada como é estreita. Do lado onde o Franklin tá com a mão aí, tá se apoiando. Olha a mão do Franklin aí, passando. Ele tá se apoiando aí, isso aí, Franklin. Isso daí é o caminho onde todos eles fazem aqui. À noite, de dia, a toda hora. Hoje, madrugada, que tem gente que trabalha no terceiro turno, também no Distrito Industrial. É o caminho que eles fazem pra poder chegar à casa deles. Aqui, vou frisar, é o ProUrbis, que atua aqui na área, que já foi. O ProSamin também já foram cadastrados e eles estão à espera pra serem retirados daqui do local. Segundo os moradores, as autoridades não vieram pra tentar solucionar, pelo menos, apaziguar ou dar uma satisfação pra quem mora por aqui. Mas a gente vai fazer assim. Menino tá tomando banho aí, né, amigo? Cadê? Quem vai bater o pé comigo aqui? Vambora bater? Vambora, cara. Venha. Então, bora, vamos lá. Vão bater o pé? A reivindicação está posta. Agradeço a todos vocês que contribuíram aqui conosco também, do Monte Sião, Zona Leste de Manaus, mas vale lembrá-los. Se você quiser que a sua matéria e o ao vivo do programa agora esteja com a comunidade junto a você, o telefone tá na terra. Liga pra gente, a nossa equipe prontamente está à sua disposição. Com imagens do repórter cinematográfico Frank Lima, apoio do Seu Paulo, apoio do Elenê e também de Marcelo nos ajudando. Essa equipe que está aqui fora, fazendo com que o programa chegue até a sua casa. Porque se a comunidade chamou, o agora chegou. Te deixo na paz, retorno com vocês nos estúdios e amanhã, de qualquer ponto, de Manaus. Tchau, tchau. Obrigado, Tatiana Sobreira, trazendo as informações, batendo o pé pra você que está em casa, mostrando a situação lamentável dessas famílias que estão na beira de um igarapé e que ainda aguardam providências do poder público. Eu... me marcou bastante a moradora que falava de saneamento básico. Um conjunto de obras que resulta nesse conceito. Saneamento básico. Segundo a Organização Mundial de Saúde, pra cada um real, um realzinho, Um realzinho investido em saneamento básico, a gente consegue economizar quatro em saúde pública. Observe o tamanho da economia. O quanto o investimento em saneamento básico pode representar em economia para a saúde pública. E não é só do ponto de vista econômico que a gente fala, mas da qualidade de vida da população, que hoje, lamentavelmente, em boa parte da cidade, vive assim. Nessas condições, condições precárias e degradantes de vida, isso aqui tem que ser banido. Não é só da cidade de Manaus, não, viu? Isso aqui tem que ser banido. Na atual conjuntura de um país e de um mundo que acredita num processo de globalização da economia e tudo mais, em tantos conceitos econômicos, em tantos acordos bilaterais, em tanta e tanta coisa que acontece, mas principalmente em uma válvula gigantesca chamada corrupção, isso aqui é resultado dela. Resultado dela. Do dinheiro que não chega, da obra que não é concluída, do dinheiro que é desviado, do recurso que se perde pelo caminho, das obras fantasmas, dos funcionários que recebem sem trabalhar, isso aqui é resultado de tudo isso. Isso aqui é um panorama geral daquilo que a gente chama de corrupção e que é responsável anualmente por mais de 800 milhões que se perdem sem chegar ao fim, propriamente, desse dinheiro, que é melhorar a qualidade de vida dessa população. Nesse caso aqui não existe qualidade. 12-9, Márcia Lasmar. Mara Alçada, eu estou aqui com a nota da Secretaria Municipal de Infraestrutura e eles botaram uma palavra aqui nessa nota, que eu vou ler para você primeiro, eu vou dizer para você o que foi que a Seminf respondeu para a gente, já que todas as vezes que a gente recebe a denúncia aí da comunidade, a gente encaminha uma... a gente procura saber qual é o posicionamento da secretaria, né? E a Seminf diz que... a Seminf diz que é quem é capaz de resolver isso aí, é quem compete resolver toda essa denúncia que a gente recebeu aí do Monticião, que é humanamente impossível atender a população de uma única vez. E disse ainda que todas essas ruas aí do Monticião, que o Monticião nunca recebeu, faz muito tempo que não recebe atendimento aí pelo poder público, há vários anos, né? Inclusive colocou isso na nota e disse que gradativamente o trabalho eficaz está sendo realizado como serviço de terraplanagem, drenagem profunda e superficial e que algumas ruas do Monticião já estão sendo atendidas, como por exemplo a rua Monticião, que está fazendo o recapeamento total, rua Altaz Mirimbeco circular e na sequência a rua Itapurã. Aí eles usam a palavra humanamente impossível. Humanamente impossível são esses cidadãos aqui e esses moradores viverem nessas condições. Eu acho que tem que ser prioridade zero. A gente sabe que tem muita rua aí na cidade, porque todos os dias a gente tem denúncia de moradores aqui da nossa Manaus, inclusive denúncias também do interior. Mas vamos nos ater aqui à capital. A gente recebe todos os dias denúncia, principalmente de saneamento básico, de infraestrutura. E eu acho que tem que ser feito aí um estudo, seriamente, viu Amaral, para ver quais são as ruas mais precárias, qual é a situação que está mais grave, porque eu considero isso aqui uma situação gravíssima. Essas crianças que nasceram aí, porque você vê aí, essa criança deve ter o quê? Uns quatro aninhos, cinco aninhos? Às vezes nasceu aí e não conhece outro tipo de vida e acha que essa é a vida dela. Não é essa vida aí, cheia de mato, sem asfalto, sem um esgoto, um tratamento de esgoto adequado, sem saneamento básico, sem acessibilidade. Essa não é a vida dessas pessoas. Então, é preciso que mais uma vez o poder público tome providências severas, urgentes, providências que vão trazer o que essas pessoas aí não conhecem, que é qualidade de vida. Amaral. Muito bem. Eu lembrei de uma frase, aliás, esse humanamente impossível me fez lembrar de uma frase forte que minha avó dizia, né? E que está na Bíblia, que diz que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, estamos apelando agora para o Todo-Poderoso, para aquele que realmente é o dono de tudo e que pode fazer. É a prova da incapacidade. No momento que diz que não posso fazer, está decretando a incapacidade. É interessante que a Secretaria de Infraestrutura fica chateada quando a gente manda pedir alguma nota em relação a situações como essa e manda uma resposta, assim, mal criada. E toda vez que eu converso com o prefeito de Manaus, Arthur Neto, ele age exatamente pelo contrário. Ele acha fundamental o trabalho que a gente faz aqui. Ele diz exatamente o contrário do que a gente recebe aqui da Secretaria. Ele diz, não, nós podemos fazer. Nós vamos fazer. Com pouco recurso que temos, nós vamos realizar. É desse jeito que ele fala. E parece que a Secretaria não está falando a mesma linguagem. Porque sempre que eu converso com o prefeito, ele diz o contrário. Ele diz, não, Amaral, é possível. O trabalho que vocês fazem é interessante, porque nós estamos tendo por meio de vocês o feedback das partes onde a gente não consegue chegar. E aí a gente vai, consegue lá, realiza, resolve. E essa é a nossa função aqui. Mas muito bem, se a Secretaria diz que é humanamente possível, para mim, é a melhor maneira de dizer que Deus está no comando da coisa. Ele resolve. 12 e 13. Vamos em frente com o programa da comunidade. O que é que vem aí, diretor? Fred Rocha. Aliás, essa participação do Fred é importante, porque ele acompanhou uma fiscalização aos ovos de Páscoa. Diretor Ivan Nascimento comprou um hoje de manhã. Estava ok, diretor? Estava ok o que o senhor comprou? O preço estava legal? R$ 4,00, né? É daquele miudinho, né? Vamos ver se o Fred Rocha também trouxe boas situações encontradas. 12 e 14. Fred na tela do programa da comunidade. Olá, Fred. Olá, Amaral. O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas começou a operação Páscoa Feliz na última segunda-feira. De lá para cá, alguns ovos de Páscoa foram recolhidos nos comércios aqui da capital e hoje estão sendo fiscalizados aqui no laboratório do IPEM. Aqui ao meu lado, o diretor, presidente do IPEM, Márcio André, que tem mais informações. Diretor, como é que vai funcionar essa fiscalização? Então, até o dia 26, nós estamos fazendo a coleta dos ovos de Páscoa, fiscalizando para garantir que esses produtos atendem a legislação do Inmetro. Ou seja, eles estão dentro das normas que o peso declarado na embalagem corresponde ao peso real, que os brindes, que geralmente são brinquedos, estejam dentro das normas definidas de segurança do Inmetro. Nós já encontramos em fiscalizações anteriores brinquedos que não atendiam a essas exigências, brinquedos que soltavam parte pequena, que tinham metais pesados na tinta dos brinquedos. Isso é muito comum para uma criança de até três anos de idade colocar esse brinquedo na boca, automaticamente estaria sendo contaminada. São riscos que são completamente eliminados se esse brinquedo for certificado pelo Inmetro. Por isso, estamos realizando a fiscalização em todas as marcas disponíveis no mercado, seja marcas nacionais, marcas regionais, as marcas de fabricação caseiras, as fabricadas de forma artesanal, ou seja, tudo para garantir que a Páscoa será realmente mais feliz e segura. Agora, só para deixar claro, em caso de ser constatada alguma irregularidade, que tipo de multa esse fabricante pode sofrer? Então, a legislação é muito antiga, de 2002, e as fiscalizações acontecem todos os anos, de forma que os fabricantes e os comerciantes conhecem bem a regra para fazer esse tipo de comércio. Quem for flagrado comercializando ovo de Páscoa abaixo do peso, ou fornecendo brinquedos como brinde sem a certificação do Inmetro, será lavrado um auto de infração, aonde terá um prazo de 10 dias para apresentar uma defesa, e a multa pode chegar a R$ 500 mil, considerando o porte da empresa e o grau de reincidência. Muito obrigado pelas suas informações, diretor. E olha, foram recolhidos ovos de Páscoa aqui da capital e também da região metropolitana. A expectativa é de que 14 mil ovos de Páscoa sejam fiscalizados aí neste ano. E o IPEM disponibiliza um número para o consumidor, o 0800-092-2020. Funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã ao meio-dia, e de 1h30 da tarde às 4h30 da tarde, em caso aí de o consumidor querer fazer algum tipo de denúncia. Amaral, volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred, pelas informações. Importante isso que traz o Fred, o trabalho do Instituto de Pesas e Medidas. São direitos que o consumidor adquiriu ao longo do tempo, com muita dificuldade. O direito, por exemplo, de estar comprando um ovo de 300 gramas e realmente receber um ovo de 300 gramas, e não de 280, de 270, como acontecia. Então são essas disparidades que o IPEM está investigando. E se forem encontradas as empresas, as fábricas, deverão ser penalizadas. No que diz respeito também à segurança, é um produto que a gente adquire especialmente para as crianças. E às vezes tem um brinquedo ali que não está dentro das exigências, que não passa pelo controle do Inmetro, e isso é uma função primordial. Bacana o trabalho que vem realizando o IPEM, para você que está em casa entender por que ele está usando o paquímetro digital ali, medindo. Porque tudo isso no rótulo, a informação tem que ser clara, tem que ser objetiva, com peso, com todas as informações, coisas como diz que a gente conseguiu conquistar ao longo do tempo e que precisam ser fiscalizadas. Você imagina que uma empresa que fabrica um milhão de ovos, se ela retirar ali 10 ou 5 gramas de cada ovo, quanto ela não vai conseguir lucrar indevidamente, não é? Então é essas disparidades que são fiscalizadas aqui. Agora a Marcia Lasma estava me falando que se precisar de alguém para provar o ovo, se tiver um controle de qualidade do chocolate, a Thaís também, a Thaís também, se tiver um controle de qualidade do chocolate, eles estão aqui prontos a ajudar, viu? São voluntários. São voluntários. A Thaís Pepa Pig, cadê a Thaís? Thaís, está por aí, Thaís? Não, não é, não é, não é a Larissa, eu falei Thaís. Thaís! Enquanto a Thaís está chegando, o Marcia Lasma tem dica, tem recado para você, 12h19, Marcinha. Avaral, deixa comigo, quer emagrecer de maneira rápida e fácil? Com a Alie Lipo Max, agora é possível. Associando o Lipo Max Plus ao Lipo Max Shake, você pode perder até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Vejam como funciona. Lipo Max Plus são comprimidos que agem controlando o apetite, eliminando as gorduras e as calorias, e ainda ajudam a melhorar o funcionamento do intestino. E assim, você emagrece mesmo. Já Lipo Max Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, associando Lipo Max comprimidos ao Lipo Max Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais. Viu só? Lipo Max Shake é assim, olha, é prático, vem em sachê e já possui leite, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. Lipo Max Plus comprimidos e Lipo Max Shake ainda contém colágeno, substância que atua na pele, combatendo a flacidez. Está esperando o quê, hein? Comece agora a tomar Lipo Max Plus, associado ao Lipo Max Shake e emagreça mesmo. Você encontra a linha Lipo Max em todas as farmácias do Brasil. E a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e FarmaBem. Eu disse Angélica e FarmaBem. Amaral, volto contigo. 12h25, a gente vai encerrar o programa da comunidade com uma última informação. A prisão de uma quadrilha, 4 homens envolvidos em roubos aqui na capital. Um desses roubos, as joalherias, mais de um milhão de reais, eles acabaram ali conseguindo por conta de uma dessas ações criminosas, Márcia. E é assim que a gente encerra o programa da comunidade de hoje. Amanhã tem mais, uma boa tarde pra você. Até amanhã. Os detalhes você acompanha às 6h20 no Jornal em Tempo. Eu espero você. Até lá.